Fora das costas! Se a X também não puder marcar Pela esquerda cair que quase não seria possível Se a X também não pode arregar Oh, mais um gol Que esse time não pode perder O Barangue de Campinas Miguinho consegue vencer Oh, mais um gol Que esse time não pode perder O Barangue de Campinas Ninguém consegue vencer A torcida também dá seu show Nos empurrando e passando emoção Viva com o mundo desse time tão querido Que tem raça e a unidade Temos o professor Nadal Com o presidente eu tiro o meu chapéu Pra quem não sabe o nome dele é Daniel Por isso canto com alegria Com carinho e improvisando Com gentil esse refrão que eu vou falar Foi com esforço muita luta e trabalhei Agora tá confirmado o Barangue na série A Oh, mais um gol Que esse time não pode perder O Barangue de Campinas Ninguém consegue vencer Ninguém consegue vencer Oh, mais um gol Que esse time não pode perder O Barangue de Campinas Ninguém consegue vencer Ai, pula das costas Ai-M Arenas é Short pandem Lotus